A alergia à proteína do leite de vaca, também conhecida como APLV, é um problema que afeta milhares de pessoas em todo o mundo. Esse tipo de alergia é mais comum em crianças e, dependendo da gravidade da doença, pode causar até a morte. Mas a pesquisa agropecuária buscou a solução para o problema e mostra que é possível sim produzir leite que não provoca alergia. Veja na reportagem. Segundo dados da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, ASBAI, cerca de 350 mil indivíduos no Brasil são alérgicos à proteína do leite de vaca. Quem sofre com problema pode apresentar alguns dos seguintes sintomas ao ingerir leite de vaca. Vômitos e diarreias, placas vermelhas no corpo, coceiras, inchaço dos lábios e dos olhos e anafilaxia, que ocorre em reações mais agudas e pode levar à morte. Mas é preciso ter cuidados ao avaliar esses sintomas. O médico alergista e imunologista Aristeu José de Oliveira diz que a alergia à proteína do leite de vaca, também conhecida como APLV, pode ser confundida com um problema menos grave, que é a intolerância à lactose e não está relacionada à proteína do leite da vaca. A intolerância ao leite está relacionada a um problema mais digestivo. Você não digere o açúcar do leite, que seria a lactose, e nesse caso, esse açúcar vai fermentar dentro do aparelho digestivo, no intestino, e produzir gases, diarreia, mal-estar. É uma sensação mais digestiva. Já a alergia ao leite, ela é provocada pelas proteínas do leite, a caseína, beta-lacto, globulina e a alfa-lactoalbumina. Normalmente, as pessoas que têm anticorpos contra a caseína em níveis muito altos, eles têm uma tendência a reações alérgicas mais graves. Segundo o médico, a alergia ao leite de vaca tem início na infância e pode privar a criança dessa importante fonte de proteína. A criança que é muito alérgica ao leite, você tem que excluir da dieta o leite e seus derivados. E pode, se existem alguns centros no Brasil, existem alguns centros no exterior também, que tentam fazer uma dessensibilização, ou uma indução de tolerância, é você induzir o organismo a aceitar a proteína do leite. Então, eles começam, digamos assim, diluindo o leite, vai pingando pequenas quantidades na boca da pessoa, aumentando aquilo gradativamente, tentando ver se o organismo acostuma com aquilo. Mas as próprias vacas, com o apoio da pesquisa científica, podem se tornar importantes aliadas das pessoas alérgicas. Os pesquisadores descobriram que uma parte das vacas tem em sua genética características específicas, que fazem com que uma das proteínas do leite não se torne alergênica. Trata-se do leite A2. É importante lembrar que várias são as proteínas que causam alergia no leite. A beta-caseína, especificamente, é responsável por cerca de 30% desses quadros de alergia. Para os indivíduos que realmente têm alergia a essa proteína, o leite proveniente de vacas A2, A2, um popular leite A2, não causa alergia nessas pessoas. A2, um popular leite 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 A2, um